Olá, hoje o Birdwatch em Foz apresenta o Parque Nacional do Iguaçu e faz duas perguntas. Por que conservar e por que reconectarmos a esse espaço? Para responder essa pergunta e tudo o que abrange essa questão vital aqui para a nossa supervivência, recebemos hoje a bióloga Antofi Bertrand, que é pesquisadora convidada no Parque Nacional do Iguaçu desde 2006 e doutora em Biologia e Ecologia das Alterações Globais da Universidade de Aveiro e Instituto de Zoologia de Londres. Eu queria só falar em relação ao Parque Nacional do Iguaçu e também da Mata Atlântica, porque ele é o segundo maior remanescente de Mata Atlântica que nós temos na região sul do país e essa unidade de conservação agora está quase fazendo 82 anos, vai fundar no dia 10 de outubro. E desde a sua criação, nós vemos essa floresta, esse espaço que deveria ser conservado, tendo a sua área diminuída. Então, cada dia mais, nós estamos, agora recentemente também vimos os impactos disso aqui na nossa região por conta da seca e outras alterações do clima que nós sofremos. Então, se isso se estender por mais tempo, nós vamos acabar sofrendo essas consequências. O Parque Nacional do Iguaçu, então, ele é um patrimônio natural da humanidade. Esse título foi contendido pela Unesco no dia 17 de novembro de 1986. E, recentemente, em 2011, a Fundação New Seven Wonders declarou as cataratas, que está localizada em uma área de uso público, como uma das sete novas maravilhas naturais do nosso planeta. Então, conservar essa área, manter esse espaço intacto e destinado exclusivamente à conservação, e não ao... O parque possui área turística, sim, mas é uma pequena... Exatamente. Qual é a função de manter esse espaço destinado exclusivamente à conservação e preservação de espécies? Por verdade, assim, exclusivamente ele não é, e eu acho que nunca será, por conta das cataratas, né? Então, assim, a gente tem que considerar o que o Santos Dumont fez. Ele trouxe ao caso da humanidade, por um motivo bem particular, que eu entendo, pelo menos, que isso daqui... E hoje? Não hoje. Recentemente, eu recebi uma conversa de um advogado pedindo apoio para esse tema de privatização. Tem alguns parques no país que sofrem essa pressão de potencial privatização, né? E da mesma maneira que o Santos Dumont falou, não, isso não pode ficar... Na mão do homem só, continuamos com esse papo. E o papel das cataratas, assim, ao meu ver, nesse momento de despertar consciencial, de ser chamada, dessa oportunidade que o planeta nos deu de despertar, é muito importante que as pessoas tenham acesso às cataratas pelo que elas... pelo efeito que elas proporcionam na consciência da pessoa, sabe? Então, assim, por que que os 97% ou outros deveriam ser dedicados exclusivamente para a conservação? Porque, bem dizer, você estava comentando a Mata Atlântica, não somente sobre muito pouco da Mata Atlântica, mas nós estamos aqui na Mata Atlântica do interior. Nós estamos muito longe do mar e, por essa característica, a Mata Atlântica é levemente diferente em termos de sua composição, porque não tem um impacto oceânico aqui. A gente é longe do mar. Então, ela é uma joia, ela é um resquício de alguma coisa que a gente ainda totalmente quase desconhece e que já está sumindo a gente mesmo conhecer, né? Então, é muito importante que a gente se dê conta disso daqui. E por mais que quando a gente comece, nossa, 185 mil hectares, nossa, como parece muito grande, mas, ao mesmo tempo, é só isso que sobra. Quando você olha o mapa do estado do Paraná, nos últimos, vamos dizer, 60, 80 anos, simplesmente sumiu toda a cobertura vegetal, né? O que que sobrou? Sobrou o Marumbi, a perda de Curitiba, porque é em Grêmio e não dá pra explorar. E se sobrou a fós de muita luta, o Parque Nacional do Iguaçu, com essas características de pressões. Então, a gente tem muitos tipos de pressão em volta. E aí, o que que acontece? Por mais que pareça uma parcela grande, não é se que ela é do planeta ridículamente pequena, mas, igual, pra nós é um tesouro que ainda nós temos que preservar com unhas e tudo. agarra, porque ela é muito preciosa. E nós não podemos deixar o que que aconteceria de lesse iliar. Ou seja, por falta de ecossistema condizente, de cobertura vegetal, que os animais possam estar utilizando, seja pra transitar, pra permitir o fluxo genético, porque mesmo que você, por exemplo, deixe o Parque impecável, intocado, mas se você isola ele totalmente do resto do planeta, tudo que tá por dentro é, como que eu posso dizer, é condenado. Por falta de troca genética, sabe? A natureza, ela precisa dessa atualização, é como se fosse uma atualização da internet, ou de um software, né? A gente precisa manter isso daqui. Então, o que que é muito importante? Não só zelar pelo Parque Nacional, pela sua conservação, pela sua integridade ecológica, e a gente vai voltar a conversar sobre isso, mas também da sua conectividade. Ou seja, a fragmentação do habitat é tão prejudicial quanto a própria destruição dele. Tá certo? Então, assim, por que que ele é muito importante? Porque, como você falou, é um dos cinco hotspots de biodiversidade no mundo. A Mata Atlântica, logo depois da floresta amazônica, em termos de fauna, de flora, é muito parecida. A única diferença, talvez, é uma altura de docel, um pouquinho mais baixinha, mas o resto, querido, é isso. Então, quando as pessoas me falam, isso daqui é o... aquele é observação bem gringa, vamos dizer. Já não me considero como tal, mas porque eu tô aqui há 16 anos, mas muitas vezes, eu tenho brasileiros me dizendo, como assim? Como que você abandonou a França pra vir te enterrar nesse... pra vir aqui, assim, vendo a França como se fosse, uau, lá em cima, e como se aqui não valesse a pena. Porque eu tô aqui sem família e tudo mais, agora eu tenho a minha própria família. Mas eu digo assim, pra mim... Sabe? Eu gostaria que vocês enxergaçam esse lindo Brasil, esse lindo Parque Nacional, essa linda tripes fronteira com os meus olhos. Porque aqui eu tenho a sensação e a plena consciência que eu tenho, sabe, uma joia pra se preservar. Isso é uma responsabilidade, né, como bióloga, é muito importante. Porque eu tenho noção dessa riqueza, desse valor. Entende? Então, por isso que desde que eu tô aqui, eu tô sempre vasculhando o parque, descobrindo, registrando, caracterizando, mesurando, porque aqui eu penso assim, que quanto mais a gente conseguir fazer com que alcança a consciência que seja o mental, o coração das pessoas, que elas conheçam, que elas passam a ser... poder apropriar isso daqui, mais elas vão se sensibilizar. E mais temos possibilidade de torná-los parceiros nessa luta pela preservação. se um tratamento que predomina ultimamente por justamente não entender essa importância fundamental de observar essa área é de que um metro a mais, um metro a menos do Parque Nacional do Iguaçu, da unidade de conservação, não vai fazer diferença. Realmente faz muita diferença. porque desde a criação do Parque Nacional do Iguaçu, 80 anos atrás, já se perdeu muito, inclusive. Então, essa função é muito fácil perder esse espaço, é muito fácil perder essa área e perder as espécies endêmicas. E qual é o impacto de se perder, por exemplo, o equilíbrio ecológico de uma região do Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo? Qual é o impacto quando se perde uma espécie ou algumas poucas espécies endêmicas para nós? Porque trazendo isso para a nossa realidade, talvez desperte uma sensibilidade de quem ainda não consegue enxergar a vida como se fosse uma teia, que todos os seres vivos estão interligados de certa forma. Então, é isso. Você falou tudo. Somos um. Isso daqui não é só uma bela frase para os yogis e os pais da vida, né? Tipo, a gente realmente tem que entender o efeito borboleta é o perfeito exemplo disso daqui. O que que acontece? Nós sempre falamos de assemblagem, ou seja, quando você, por exemplo, eu estudo os mamíferos lá dentro do parque, né? E eu comecei com as onças. E o que que acontece? Por que que a gente dá tanta ênfase nas onças, né? Porque, além de ser extremamente carismática, que isso daqui é uma jogada que a gente pode utilizar para alcançar o universo mental das pessoas, porque elas são sensibilizadas pela onça carismática, né? Mas, além disso, ela é carnívoro, topo de cadeia. Ela é um predador de topo de cadeia. E, além disso, ela é uma espécie chave. Nossa, é muito termo técnico, né? Mas o que que acontece? Por ela estar uma espécie chave quer dizer que o número de indivíduos não é proporcional ao papel, à importância do papel que ela tem sobre o equilíbrio do ecossistema. As espécies chaves são chave, né? Elas são chave. Então, elas são muito importantes para manter o equilíbrio do assamblagem animal por inteiro. Ou seja, toda a comunidade depende da presença de onça no Parque Nacional. O equilíbrio. E por que que, por exemplo, mesmo que seja, às vezes, ah, mas era uma lagartinha, era uma formiguinha de nada, o que que isso daqui vai impactar? Entendendo que tudo é interconectado. Às vezes, assim, a gente pensa, ah, esse daqui era um ratinho, era uma formiguinha, sim, mas era talvez presa da presa da presa do que nós estávamos de óleo. Entendendo? E pelo desequilíbrio lá embaixo, acabou acarretando uma série de consequências em cascata que vai impactando o equilíbrio de tudo. E por que que é importante? Porque como que o ser humano está se dando conta que nós somos todos conectados à natureza e que o momento pede para super reconexão com a natureza. porque a maneira que o planeta teve de nos desmostrar que as nossas ações têm consequência é através do clima. Por quê? Porque a gente está fazendo isso numa escala tão grande, de nenhuma maneira diferente, é claro, mas está impactando tudo. Ou seja, você represa um rio, você transmuta totalmente o clima do local. Não tinha vento, agora tem vento, sabe? Não tinha seca, agora tem seca. em cada lugar a mudança climática vai tomar uma cara diferente. Aqui a gente já está vendo, você comentou, secas muito fortes, enchentes muito fortes, variação de temperatura, agora tempestade com muito vento detonando tudo, isso daqui é novidade. O planeta está falando cada vez mais alto para a gente prestar atenção. É o príncipe, eu sempre falo assim, eu tenho uma visão extremamente sistêmica, eu trabalho com conservação da natureza, dos ecossistemas e eu também trabalho com a conservação dos ecossistemas humanos, eu trabalho com a saúde dos dois, tanto é que eu me descrevo como ecóloga da saúde, porque para mim eu entendo que a preservação do ecossistema e a preservação do corpo humano são dois ecossistemas, tu tem que ter uma visão sistêmica e o que acontece quando tu começa a ficar doente, vamos dizer, tu tem maus hábitos, a gente está tendo maus hábitos com o planeta, tá certo? A gente faz coisas que não condizem com as leis da natureza, então por isso o planeta está começando a ficar doente, tá certo? Então a princípio ele começa, né? É uma tosinha, é umas espinhas, né? No corpo, vamos dizer, né? Para as pessoas terem uma ideia como mais perto, mais próxima deles. E aí continua, vamos dizer, aí acidifica o sistema como um todo, começa a ter problema de rim, problema de figas, aí fica meio que amarelado geral, né? Aí depois começa a ter desconforto físico, começa a ter tumores e no final eventualmente tem câncer e aí se a pessoa não reage, não troca os maus hábitos, o câncer pode tomar conta e levar o veículo, o ecossistema como um todo, né? Mas por fractal, o que está acontecendo no indivíduo, está acontecendo também nos ecossistemas, está acontecendo em geral, tá? E assim, a infiamidade, o adoecimento, a gente tem uma visão extremamente equivocada disso, a gente fica assim, a gente fica bravo com a doença, a gente fica bravo com, ah, eu tenho tumor, adiando aquele tumor, sendo que é um mensageiro, tá? Todos esses desequilíbrios são mensageiros. Agora, a gente está todo mundo parado em casa, ficando louco para muita gente, tá? Enquanto nós poderíamos estar, sabe, calhadinho na observação e na humildade para ter por uma vez o tempo, sem ter que correr atrás do seu próprio rabo, né? Meu Deus, tem que trabalhar e os filhos e a casa e o fim de semana fez e tal. Não, agora você está parado em casa sem nada para fazer, só está encarando seus monstrinhos. E a doença é isso, encarar seus monstrinhos, o que eu estou fazendo errado que o meu corpo está me avisando? É difícil encarar a sua sombra, é muito difícil. A humanidade inteira tem essa oportunidade agora, tá? Então, assim, o que nós podemos fazer é prestar atenção nos sinais, começar a ter humildade e começar a ver, peraí, quando a gente está, por exemplo, produzindo alimento deste jeito, a gente vê o que está acontecendo com, talvez eu estou, né, fazendo uma digressão deles, talvez tu pode me empodar, tá? Mas eu só estou te falando por onde que vai. Essa questão de produção de alimento, o que a gente está vendo? Você é o que você come, voltando a essa visão sistêmica. Você é o que você come, que está todo mundo desnutrido, de sobrepeso e degenerando. Uma pessoa na humildade, e a fala, peraí, 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 eu acho que a gente não está fazendo isso do jeito certo, isso está nos prejudicando, tá? Então, é isso que a gente tem que parar e fazer em todas as vertentes da nossa vida. O ano 2020 é um ano muito particular de redefinições. Nós temos que redefinir absolutamente tudo. Nós, em todos os nossos aspectos, as nossas relações com o ambiente, com as outras pessoas, com os nossos desafios, com o nosso jeito de produzir, de se alimentar, de poluir, etc e tal. Então, assim, eu acredito que como que podemos fazer para que as pessoas, isso era a sua pergunta inicial, né, reconecte com o Parque Nacional, é prestar atenção, imaginar que aquele corpo do Parque Nacional é o corpo deles, tá? E que é um corpo, o corpo deles não está indo bem por causa dos nossos maus hábitos. Então, quais são os maus hábitos que a gente tem com o Parque Nacional? E o que a gente pode fazer para mudar isso? na escala da nossa pessoinha? Incluindo os sinais que nós precisamos ficar atentos e agora redefinir, também temos as pesquisas científicas, os estudos que são feitos, que comprovam quais são as consequências e até onde isso pode nos levar daqui a alguns anos, ou até menos, meses, porque degradando ou perdendo parte do Parque Nacional do Iguaçu, a temperatura e se essa área inteira virar só cidade, só selva de pedra, cimento, o sol vai ficar degradado, vai ficar desertificado e a própria agricultura vai sofrer com isso. Então, é uma reação em cadeia, impacta também a economia. Então, a humanidade, na análise que eu tenho feito ultimamente, teve tanto conhecimento, tanta inteligência, se desenvolveu de uma maneira excepcional e é muito mais rápido, porque nós vemos a tecnologia, os estudos avançando em uma velocidade muito rápida ultimamente, muito mais do que alguns séculos atrás da nossa história, só que a humanidade não teve a sabedoria para poder gerenciar esse conhecimento todo, essas tecnologias todas, e não fez as melhores escolhas para a sobrevivência e para a sobrevivência do planeta em si, de todas as espécies que abrigam, que o planeta Terra abriga. Achou que estava superior. Oi? Se achou superior. Se achou superior. E as escolhas não foram as melhores. Então, agora que nós estamos em um momento atípico, da onde que nós partimos para começar a construir um novo mundo depois desse? Se existir, é claro. Então, eu acredito que assim, as leis da natureza é simples, eu sei que assim, a gente está preocupado, porque a gente está acostumado a se achar superior e acha que a nossa tecnologia e a nossa química petroquímica vai nos tirar dos buracos em que a gente se mete o tempo todo por desrespeitar as leis da natureza. Aí eu já falo assim, não é porque você não acredita que aquela coisa deixa de ser verdade, tá? Então, assim, tem muita gente descrente que fala não, que isso, a gente dá um jeito, a gente sempre tem essas imagens, né, de que dinheiro é papel imprenso e que por papel imprenso a gente matou, desertou, mostrou o pior das nossas facetas humanas, vamos dizer, mas não deixa de ser papel imprenso, eu tinha que só dar papel imprenso, eu quero ver quem vai sobreviver. Nós somos extremamente dependentes das leis da natureza. Então, assim, teve várias teorias, o homem, tem uma trilogia de livro que eu recomendo muito e sem apologia religiosa, nem nada disso, apesar do título da trilogia que se chama Conversando com Deus. Na verdade, não é nada religioso esse livro. Esses três livros foram psicografados de, na verdade, uma pessoa que teve acesso a conhecimento libertador. E, realmente, assim, tem uma coisa que está escrita até na própria contracapa do livro que fala assim, ah, que legal, agora esse conhecimento está aqui disponível e tudo mais e as entidades falaram assim, é, na verdade, o conhecimento sempre foi disponível. O que interessa não é que está, né, se o conhecimento está disponível ou não, mas que está ouvindo, que está prestando atenção. E eu te falo, Delice, todas as respostas que a gente precisa para a vida física se encontra na natureza. Isso daqui vale para cuidar de um corpo humano, um ecossistema humano, e vale para cuidar dos ecossistemas naturais. Então, o que acontece? Por onde começar, por exemplo? O conceito maravilhoso da permacultura, da sustentabilidade, que é uma palavra tão usada que nem o amor, foi muito deturpado. Sustentabilidade aqui, sustentável ali, mas assim, era muito blá, 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 muito bonitinho, mas não muito real, sabe? E a sustentabilidade, ela tem esses três eixos que estão todos interconectados pelo diagrama de Vienne, que é a dimensão humana, a dimensão de natureza, de, perdão, econômica, e de ambiental. Você tem que ter o social, o econômico e o ambiental tudo funcionando para a coisa ir reto. Porque se o ser humano, por exemplo, tiver uma dimensão de escassez econômica, ele detorna tudo e mais um pouco, sem ver, cerrando o lugar em que ele está sentado. Isso que a gente vem fazendo, né? O ambiental, ele achava que não tinha nada a ver. Até o dia que ele está se dando com que é a terra que está dando o alimento e que está dando a água e o ar, sem o qual ele não sobrevive nem muito tempo. E a dimensão social, a gente vê todos esses desequilíbrios sociais também que contribuem para... Não existe órgãos, tipo, vou te falar, não existe organismos saudáveis no ambiente doente e vice-versa. Não existe. Eu quero ver qual que é o cientista que vai me dizer se eu tenho a comprovação de que é possível. Não é. Não é. Entendeu? Então, realmente, se a gente quiser começar, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Ok? Eu sou uma cidadã da Miguel Lopoldo de São Paulo, 25 milhões de pessoas, o Parque Nacional está lá para mim, é o último das minhas preocupações, vamos dizer, né? O que eu posso fazer daqui em diante para contribuir para uma melhoria do mundo, né? Então, olha como que você está vivendo. aí eu sempre, tu me conhece, né? Eu sempre dou live, palestras, assim, sobre um jeito de viver sustentável e natural. E eu sempre mostro para as pessoas que não é complicado, que não é caro e que não é fora do alcance das pessoas comuns, vamos dizer, né? Então, eu sempre falo, mesmo que tu mora em uma Miguel Lopoldo, em um apartamentozinho, em uma, como você falou, em uma mata de concreto, tu pode fazer umas ações que vão contribuir para melhorar. Os indígenas norte-americanos, eles têm uma relação com a natureza maravilhosa, eles sempre falam assim, se você deixa de utilizar papel para preservar as matas atlânticas, a mata amazônica, mesmo que você mora lá em Nova Iorque, você torna elas sagradas. Então, assim, eu sempre falo, eu estou pouco me lixando do que as pessoas querem mostrar. O que me importa é ações, porque as ações, elas retratam os pensamentos e elas retratam as tomadas de consciência e elas retratam o padrão vibracional, energético. De novo, essa visão sistêmica. Por quê? Porque a energia não mente. Você consegue mentir para você? Não consegue. Principalmente olhando os seus olhos. Eu utilizei essa técnica para resgatar o amor próprio das pessoas para consigo mesmo. Mas se, por exemplo, você mente para mim, a pessoa pode acreditar que ela está enganando alguém. Só que é uma pessoa que tem uma sensibilidade, que está reconectando, que está com o terceiro ordinino, ela sente na hora, sabe, fora de alinhamento. E tu sabe que a pessoa está mentindo. Não tem nada pior do que, né? Então, assim, energia não mente. O poder da sua intenção não subestima o valor de cada ação que você está fazendo. Então, você trocou seus cosméticos convencionais cheios de poluentes que estão poluindo o seu organismo, que estão poluindo os nossos rios responsáveis pela qualidade da nossa água, você trocou eles por produtos naturais que você faz em casa, que você presenteia. Essa pandemia te trancou dentro de casa, você criou uma microempresa para sair produzindo esses cosméticos naturais para dar uma segunda vida para você, sustentável, né? Da dimensão financeira, do seu bem-estar e também proporcionando uma janela de despertar para as outras pessoas. Você está fazendo um serviço grandioso. eu estou aqui muito agradecido pela sua decisão, você entende? Na escala e no lugar de qualquer um de nós ter ações que podem ser redefinidas para que elas possam estar em alinhamento com as leis da natureza e para que possamos progredir rumo ao mundo novo. É isso que é o recado mais importante. Isso se aplica ao Parque Nacional por todas as dádivas que ele nos dá que a gente já vai ver e para todos os outros cantos desse lindo Brasil e desse lindo planeta. Exatamente. Exatamente isso. E agora nós voltamos àquela parte em que a natureza em si estamos usando aqui o Parque Nacional como exemplo mas a natureza em si ela possui elementos e possui seres vivos que todos estão interligados e todos têm o seu papel a cumprir ali dentro. Então se nós perdemos se nós continuarmos nesse ritmo desenfreado de desenvolvimento não sustentável nós vamos sair perdendo assim como o planeta inteiro vai perder com isso. Então não é só a natureza que sofre nós mesmos a economia vai ser impactada por isso a política também social tudo acaba sendo impactado por conta desse e para um problema nós temos que olhar as causas e existem múltiplas soluções possíveis a maneira como nós estamos vivendo agora não é a única maneira possível e você está apresentando uma alternativa que as pessoas podem olhar e considerar adotar e é claro nem todo mundo consegue fazer tudo conforme deve ser feito mas é a intenção que vale é a intenção que vale exatamente ou você escolhe alguns pontos em que você consegue que você nesse momento da conta de fazer um passinho por vez tudo bem não tem problema sabe da mesma forma como nós aqui estamos falando de respeitar os ciclos da natureza o seu funcionamento nós temos que entender o nosso próprio também qual é o nosso ritmo de mudança começa querendo exatamente e eu vou te falar que eu fiquei admirada porque assim eu não sei porquê mas as pessoas sentem a necessidade deviam comentar comigo dos seus novos hábitos as suas conquistas ou quando elas começam a ter dor dos animais ou como elas agora eu estou fazendo meu sabão para limpar minha roupa porque eu comunico essas receitas eu passo os meus conhecimentos sempre que eu posso e o que eu pude ver é que tem muita gente que mesmo as pessoas que tu menos espera que estão assim despertando de uma maneira linda de se ver então a gente não pode subestimar o poder dos trânsitos planetários do último momento assim a gente acabou de passar por uma eclipse ou alinhamento planetário absolutamente esplêndido de oito ou nove planetas não me lembro e assim está mexendo a vibração do planeta aumentando por isso que eu te falo tudo é questão de vibração e aos desesperados de plantão aos tristes aos depressivos da hora eu só tenho esse recado de esperança para dar a vibração do planeta está aumentando como jamais aumentou antes e isso quer dizer que as coisas de baixa frequência vibracional que a gente não gosta tipo sabe tudo que é raiva angústia medo desamor e tudo mais é uma vibração de frequência muito baixa sabe e então como a vibração do planeta aumentando ela está rumo à luz ao amor à harmonia e isso daqui está ajudando o coletivo a ir rumo a isso e também quer dizer que para você fazer coisas que não têm uma alta frequência vibracional é cada vez mais difícil ou seja nós somos parte do planeta e está tudo como você falou está acelerando e está vibrando cada vez mais alto então isso daqui contribui para falar porque às vezes as pessoas me falam você tem alguma positividade que eu não estou entendendo sabe mas eu sempre falo gente tem dois grupos porque eles falam mas a maior parte das pessoas não tem noção do que está acontecendo ok mas o grupo que está despertando tem cada vez mais noção do que está acontecendo e por isso esse grupo sempre está crescendo ou seja essa parte da população está aumentando 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 e por isso nós estamos indo em uma direção certa então é isso sabe não subestima sua contribuição tem um programa africano que fala assim ah se você acha que você não pode ter nenhum impacto tenta dormir sozinho no quarto com um mosquito sabe um mosquitinho você não consegue é um mosquitinho desse tamanho num quarto inteiro e tu não consegue achar sossego porque ele fica lá te azucrinando uma mosquitinha de nada tem aquele filme que você estava falando de solo vou deixar esse recado muito importante quem quiser assistir o documentário chamado Dirt D.I.R.T de tatu e é um documentário muito bem feito sobre enxergar o solo como um organismo vivo muito bem feito e tem um culto africano dentro desse documentário que ele fala que a floresta está em chamas e os animais o elefante estão lá prostrados olhando para aquele hábito sendo destruído pelas chamas e tem o beijaflorzinho que vai lá que pega uma gotinha de água e joga uma gotinha de água sabe e aí os outros falam ah mas e que vai adiantar ter gotinha de água de nada e ele fala assim mas eu estou fazendo tudo o que eu posso para contribuir e é uma gota mais uma gota mais uma gota se a gente e o elefante fosse lá pegar com a trombana dele água ou seja cada um de nós tem um alcance e como você falou de repente não vai revolucionar senão vai ficar um crudo vegano orgânico sustentável e transmutável vivendo em uma casa de bioconstrução e isso pode ser meu sonho e é mesmo acontece e é um sonho que eu vou manifestar e vou tentar fazer com que as pessoas venham visitar para inspirá-las para mostrar que é possível a gente vive em 2020 com qualidade de vida ninguém está pedindo para ninguém voltar para a vida dos grudos mas que é possível você viver de acordo com as leis da natureza e é isso hoje por exemplo você só vai fazer um suco verde ok mas talvez daqui a um ano você já vai estar sei lá alimentando apenas de plantas tendo uma hortinha fazendo seu sabonete para lavar seus filhos ao índice de comprar da Dove você entende? por aí vai está tudo certo e não tem eu estou atrasada eu estou adiantada ele está menor ele está inferior ele está não não é uma competição é cada um de nós tem uma trilha diferente e está tudo certo está tudo de acordo com os planos divinos da fonte chama isso como tu quiser porque que seja dito eu não estou aqui pregando igreja nenhum partido político nenhum religião crença nenhuma eu só estou falando quando as pessoas me perguntam eu sempre falo a minha fé é fé na vida fé na natureza porque eu entendo que não somos ela e como eu te falo eu resgato a saúde de pessoas através da alimentação e de plantas medicinais apenas as pessoas desiludidas com problemas de saúde muito sérios diabetes câncer e tudo mais depois de gastar fortunas de detonar o corpo inteiro com alopatia vem pra mim e a gente reverte esse esquadro de degeneração com o poder da natureza então é isso que eu quero dizer sabe não duvido da inteligência do seu corpo e se o nosso corpo é um ecossistema extremamente inteligente porque ele é feito na imagem do criador imagina o resto do planeta então é tudo assim olha o que está acontecendo a pandemia trancou todo mundo dentro de casa de repente os animais estão ressurgindo a água lá da Veneza ficou claríssima os bichos aparecendo por todo lado ou seja quando tu começa a parar não é necessariamente coisa que tu tem que fazer às vezes coisas que tu tem que deixar de fazer pra coisa melhorar tá e é isso uma vez que tu começa a trabalhar junto com teu corpo ele começa assim a se recuperar de uma maneira que tu fica meu Deus que sublime essa criação e os ecossistemas naturais é a mesma coisa que sublime essa criação sabe então a gente tem que eu só quero fazer um parêntese na sua fala já que você está falando sobre os animais que estão aparecendo em relação à purificação das águas em muitas regiões por conta dessa parada que o globo deu a mesma coisa nós podemos falar sobre os vírus ou sobre o coronavírus porque ele está lá na natureza cumprindo o papel dele e da mesma forma como cada vez mais que se perde habitats naturais nós vemos as onças indo para as cidades os animais saindo da floresta e ocupando os espaços onde o homem constrói da mesma forma o vírus ele perde o seu espaço a sua função na natureza e começa a ir para a sociedade humana então da mesma forma ele começa eu sempre falo assim as pessoas começaram ultimamente ficar detox querendo fazer um detox e tudo mais e aí eu sempre falo a primeira coisa que acontece quando tu quer fazer um detox é que tu tem que te desparasitar que nós somos extremamente parasitados como eu te falei de modo geral está todo mundo degenerando então assim o que rege o equilíbrio do nosso corpo as funções são extremamente prejudicadas e a gente vive com estresse com medo com pressão com muita acidez isso a primeira coisa que faz causa uma baixada de guarda ou seja a nossa imunidade a gente fica imunodeprimido então assim eu sempre falo não adianta você ficar bravo com seus parasitas você convidou eles para jantar no seu organismo está certo? então assim não adianta a gente ficar bravo com o coroninha a gente tem que entender que ele veio como eu falei para vocês doença é a oportunidade de evoluir são mensagem não adianta a gente ficar com medo que vai pegar que vai pegar tem muito vírus e muito bactéria eu sempre falo nós somos mais vírus e bactérias do que células o nosso conglomerado aqui o sistema corporal maravilhoso é mais vírus e bactérias do que células e cânceres a gente tem centenas todos os dias o que a gente tem que fazer é cuidar do terreno biológico quem não conhece esse conceito eu convido para conhecer o terreno biológico eu fiz um vídeo bem curtinho no youtube no meu canal depois por favor a Denise coloca o contato ali para que eles entendam se você é um com toda a natureza você tem que entender que quanto mais a sua vibração for elevada menos você vai condizer com coisas de vibração bensa então doença acidente morte é coisa de vibração muito baixa tá certo agora se você eleva a sua vibração máxima como a gente diz você não é o equivalente vibracional ou seja a probabilidade de você ter um acidente uma doença e tudo mais quando você tá vibrando lá no alto é baixíssima porque não condiz é incompatível vibracionalmente falando em tudo é vibração isso é física quântica não é só filia gel na maionese então o que a gente tem de fazer nesse momento agora por isso que tá despertando esse ah tá todo mundo querendo cozinhar comendo melhor plantando hortinha sabe zelando pelo orgânico por quê porque agora melhor tarde do que nunca a gente tá zelando pela integridade biológica ao invés de colocar álcool na mão e máscara acidificante na cara a gente tem que entender que tem que levantar a imunidade da gente isso não é colocando gel na mão não é de fora que vai isso resolver você tem que começar a cuidar do lado de dentro quem que é uma alimentação condizente como é a fisiologia quem que dentro do reino vegetal tá propício pra eu fortalecer a minha imunidade que tipo de hábitos que tipo de padrão de pensamento vai contribuir pra eu ter um escudo vibracional você entende isso seria muito tanto é que tem muita gente bom, dependendo das suas redes sociais de quem que você colocou lá dentro né mas eu sei que a minha tá extremamente producente nesse quesito assim tá todo mundo servindo seus dons pra família planetária pra dizer ó, isso daqui serve muito isso daqui vai alinhar seus chakras isso daqui esses chakras vão fortalecer o seu sangue limpar seu sangue fortalecer seus pulmões sabe tem uma planta por exemplo que se chama verbas contapsus em inglês é muleina m de mamãe muleina ela é maravilhosa pra qualquer pessoa que tem distúrbio de pulmão respiratório e outra coisa em medicina sinistra tradicional o pulmão é o lugar de que? de luta e de tristeza então seca suas lágrimas procura ser alegre ao máximo por quê? porque daí é incondizendo sabe é incompatível essa vibração por isso que eu falo vamos andar de peito aberto parar de ter medo o medo é o posto do amor medo atrai na sua vida o que tu não quer então assim como você falou não é bem que o vírus está procurando sobrevivência é que a gente convida ele pra dentro aqui ele encontrou ecossistemas favoráveis para o seu desenvolvimento não adianta ficar bravo com ele ele está como tudo na nossa vida todos os desafios estão sendo oportunidades da gente melhorar oportunidades da gente aprofundar o que a gente poderia melhorar nos nossos hábitos no nosso jeito de ser não é nem necessariamente fazer mas sim de ser como que nós podemos ser diferente acho que assim a gente até a pandemia estávamos assim imersos numa numas cataratas de informação muita informação informação por cima da gente o tempo todo o tempo todo o tempo todo e a gente perde naquele tambor da máquina de levar roupa com todos os nossos afazeres e as cobranças e os desafios e a saúde e ter que pagar as coisas e tarará tarará né então assim eu acho que essa pandemia deu um eletrochoque maravilhoso onde para tudo e de repente não pega milhões de informação mas pega uma por vez inteligente simples e eficiente e começa a transmutar ela pra vida real ou seja tirou do teórico e trouxe por a dimensão prática verídica da sua vida vividinha todos os dias entende então assim eu não acho que seja prejudicial eu só acho que a gente estava ainda muito no belo e muito na teoria gincaninha que amanhã já era sabe então por exemplo realmente todo o sistema educativo tem que ser revisto porque a gente está se deparando com uma situação de criar jovens adultos que não sabem nada do que é importante do que é sustentável pro dia a dia de que adianta você engolir lá os livros de sei lá de livro de história que estão na metade está falsa ainda mas livros de um monte de conhecimento que não vai servir pra tocar uma vida sustentável por exemplo então por isso que as escolas Rudolf Steiner as escolas Waldorf as escolas Montessori estão explodindo por quê? porque ali as crianças vão meter mão na terra eu vi o que eu vi fazendo atividade de educação ambiental aqui do lado do Parque Nacional era criancinha até cinco anos quando eu ensinava elas a plantar um pé de tomate elas ficavam com nojo da terra mas elas estavam tomando um refri químico coloridinho artificialmente como eu gosto que eu tinha nojo e ficava totalmente dopado com aquele açúcar que é 300 mais viciantes do que cocaína que a gente mete em tudo entende? então assim a gente está com os valores deturpados e está com nojo das coisas erradas eu sempre falo então assim a educação ambiental ela tem que evoluir para uma coisa de verdade agora sistema agroflorestais na veia todo mundo tem que entender que o solo é um organismo vivo e que mesmo produzindo orgânico sem veneno tu não deixa o solo descoberto que nem se você fizesse uma ferida dentro da sua pele e que você deixe no tempo tudo a chuva o vento tudo isso é agressão cubre ela com material seco seja palha folha seca porque a terra não pode ser exposta ao sol os organismos do solo eles são muito sensíveis ao solar eles não estão em tocar na terra por motivo nenhum então cubre deixa essa escuridão que eles precisam para poder permanecer nas camadas férteis do solo para que eles façam o papel de arejamento e de composição e tudo mais e por aí vai entende? então assim a educação ambiental ela tem se aventura sim só que hoje nesta educação ambiental e em todo o resto a gente está sendo cobrada atitude fazer de verdade agora uma coisa por vez como você falou um passinho por vez não adianta querer abraçar a tarefa imensa de uma vez que isso vai na desmotivagem vai ficar meu Deus está perdido não calma uma coisa por vez e quando tu vai olhar para trás você vai ter conquistado um monte de coisa então eu acho que tudo que tu vê ela por exemplo você estava falando dos bird watchers é fundamental sábado eu tive a honra de poder ir lá nas cataratas sendo que o parque está fechado mas pelo menos quando você é pesquisador lá dentro às vezes você tem essa como eu poderia dizer essa oportunidade eu amo esse parque há 20 anos que eu sacrifiquei tudo da minha vida por ele porque eu sou guardiã do parque no meu coração sabe e eu tive a oportunidade de estar presenciando a força de todos esses elementos da natureza sozinha durante a luz do dia que é a primeira vez da minha vida e talvez a última eu não sei e eu tive a oportunidade de ver a jacutinga de ver uma espiriquita de ver aquele estucano de bico pequeno lá preto agora nem escapou o nome mas sabe o que eu vi? eu sentia a presença a força da natureza assim gente a gente tem que confiar na natureza da mesma maneira que quando você adoece e resolve começar a trabalhar junto com o teu corpo você tem que confiar nele senão você manda informação que ele vai e fica pensando será que eu vou ou não vou não vou você tem que confiar então agora é a hora de mandar muita luz orar chama isso como tu quiser jorrar muita luz para a natureza e ajudar ela a se recuperar e aí rumo a esse mundo de amanhã e eu te falo parece uma coisa muito longe mas as soluções da natureza são as mais simples as mais simples não requerem energia não requerem aterro sanitário tudo é integrado entende? então assim eu estou com esse projeto maravilhoso de fazer como eu te falei esse exemplo através do exemplarismo tu ensina muito mais do que através doar de dar lição está todo mundo se acolher quem é superior a quem para ficar dando lição eu espero que o meu recado hoje não seja assim ah o que ela está se achando porque o meu objetivo é só semear sementes mostrar dar ideia inspirar e fazer com que as pessoas sintam que elas são parte da solução da mesma maneira que fomos parte do problema e está tudo certo de que adianta você se julgar pelos erros de ontem quando você não sabia você na luz de hoje agora sabe vai condenar que você era ontem porque você não sabia é muito injusto agora que sabemos a gente tem que usar toda essa os erros são experiência e a gente tem que usar essa experiência introduzir a nossa experiência dentro dos nossos cursos de educação ambiental das nossas gincanas para que elas sejam perene para que as crianças nos falem ah quando eu tinha 5 anos você me falou uma coisa e hoje eu sou conservacionista porque isso me marcou tarará tarará minha mãe me falou ontem ela foi professora de inglês a vida toda e ela tem uns alunos de 41 anos atrás que acharam uns coleguinhas da turma e fizeram uma festa de homenagem porque minha mãe foi uma pessoa sagrada na vida delas né 41 anos depois 28 crianças de que hoje tem 50 e poucos anos na cara se reuniram para dizer para minha mãe muito obrigada por ser essa essência de luz essa mãe amorosa que você foi para nós e uma falou ah e pelo papo que você teve em relação a casaco de pele e eu estou vegetariano eu sou militante você me marcou para o resto da vida e aí eu pense no meu coração né nossa eu quero ser essa pessoa essa pessoa que inspira os outros a ser a melhor versão que eles possam ser a respeitar a natureza a entender que somos parte a gente não precisa judiar os outros seres vivos para viver bem e viver feliz porque hoje a gente entende mais do que nunca que qualidade de vida não é o número de a quantidade de reais que tu tem na tua conta bancária não é qualidade de vida é essa paz aqui ó esse daqui é uma paz que eu não troco por um milhão de reais e eu estou falando muito sério porque assim meu marido me falou outro dia a gente vive humilde sim por isso aqui a gente faz compostagem eu fabrico o sabonete eu faço as minhas produções eu como daquele jeito né e isso daqui contribui para a gente ter uma qualidade de saúde para uma qualidade de vida absurda sabe a energia da casa é leve de sinal então tem pessoas que pagam para vir tirar uns dias da minha casa porque elas sentem que aqui entende eu não sou super pessoa eu tenho um filho pequeno eu também erraio para alcançar meus objetivos e eu tenho meus dias sem também você entende então assim que eu possa ser assim o arquiteto da pessoa normal da pessoa comum mas que está fazendo tudo correndo rumo à luz e é isso que a gente tem que fazer vamos valorizar o que é belo vamos focar no que é belo vamos tentar sabe gratidão isso daqui não custa nada quanto mais você sente gratidão mais você recebe que a lei como que foi o documentário o segredo a lei da atração ela é real ah mas eu não acredito nessas coisas não é porque tu não acredita que deixa de ser verdade física quântica é física quântica entende quanto mais você foca numa coisa isso é manifestação você focar numa coisa com bastante intensidade bastante convencida e bastante foco por bastante tempo a coisa manifesta porque é assim que funcionam as coisas nesse universo então assim tudo bem a pessoa pode ser descrente quem viver verá da mesma forma a ciência a educação ela tem evoluído para essa parte prática de promover a inter e a transdisciplinaridade entender porque nós aprendemos certos conhecimentos por que que por que que nós não precisamos enxergar a vida de uma forma tão fragmentada como as ciências até certo ponto foi importante que tudo isso tenha sido dividido em áreas do conhecimento em campos do saber para que nós possamos compreender melhor agora é o momento de começar a integrar tudo de uma forma interligada novamente e cada cada um tem a sua importância mas sozinha uma ciência uma área não tem sentido ela precisa estar conectada com o planeta e a natureza é a maior fonte de sabedoria tanto que hoje a biomimética a biônica se inspira nas leis da natureza no seu funcionamento para poder promover soluções para a sociedade humana que é uma sociedade criada que nós criamos a partir de tudo tudo está acontecendo assim a gente está cruzando os caminhos vendo por exemplo para você ser um ecólogo um biólogo você tem que entender muito de matemática de física de química você tem que ser um bom orador você tem que saber conseguir recursos você tem que saber administrar uma ONG você tem que saber muita coisa e aí outra dimensão a gente vê que a medicina convencional está falha por quê? porque a gente achou que era motão de avião e não é a gente não é objeto mecanístico a gente é um ecossistema com milhões de interação então por exemplo tem muitas disciplinas derivadas desse entendimento que a medicina mecanística ela é muito boa para consertar um ônibus arrancou meu braço a medicina emergencial vai me costurar o braço de novo e graças a isso vou ficar com meu braço mas para tratar de câncer nós estamos falha entendo? então agora está pintando medicina de estilo de vida e aqui na Unila está medicina de estilo de vida o próprio doutor Alberto Maravilhoso ele está mostrando que a qualidade da tua vida ela é muito além do remedinho sabe? a gente antigamente estava doente corria na farmácia pegava o remedinho e tapava o sol com a peneira apagava o sintoma não, você calou a mensagem e o teu corpo mandou para te avisar que tu estava fazendo uma coisa de modo correto medicina culinária olha o grau medicina culinária ou seja o doutor Alberto Periganes Gonçalves que é maravilhoso aqui no Brasil ele fez o que? lugar de médico na cozinha o primeiro livro dele best seller total ele era do SUS ainda é ainda faz plantão e quando a pessoa vem pedir antibiótico ele ensina a fazer o suco verde isso que é revolução da mente isso que é revolução de consciência sabe? você mencionou o doutor Roberto da Unil professor de medicina da Unil eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele sobre estilo de vida salutogênese e ele falou muito sobre como a medicina como os médicos são formados para tratar a doença mas não para promover a saúde a qualidade então por que não prevenir esse monte de doenças que nós podemos pegar ao longo da vida? então a mudança começa hoje e a qualidade de vida em si eu quero destacar falando sobre inter e transdisciplinaridade ela depende de vários fatores a nossa felicidade também depende de vários fatores então não é só mudando um hábito ou uma coisa só que vai nos fazer plenos e felizes nessa vida nessa existência mas contribuir contribuir com pequenas conquistas nessa ação de realização pessoal isso é muito importante para o astral e para esse time de si que o problema é o que eu notei porque eu trabalho muito com mulheres e as mulheres tem um papel fundamental que elas são terra elas mais do que os homens são da terra e elas tem milhares de anos de condicionamento de sofrimento de desprezo de humilhação enfim muita coisa ruim e a resultante disso é um amor próprio lá embaixo lá embaixo se achando uma dica de nada sabe e uma pessoa que não tem um estímulo pessoal tem dificuldade a gente sempre fala você só pode dar o que você tem para você o que você recebeu então em inglês a gente fala assim if your cup is full se você caracterizar o amor que você tem para você e que você preenchesse o seu copo e dizer que aquele copo x é o seu amor você pode derramar nos outros agora se teu corpo está vazio como que tu pode derramar e você não precisa disso de amar de amor então assim todo esse trabalho de amor próprio de se cuidar e a mudança de lá fora ela vai ocorrer aqui dentro então a pessoa pode pensar ah o que eu me sentir melhor comigo vai interferir com a Matanzos lá na Antártica meu entendo que sim entendo que sim porque tudo é vibração é um efeito borboleta a gente tem que sacar essas coisas e como você falou não adianta agora só fazer como o doutor Roberto falou não é só parar de prejudicar agora é promover saúde isso é pró-salutogênico né a gente tem que criar coisas que vão promover saúde e é possível e é muito mais simples que a gente imagina muito mais simples e eu estou muito feliz sabe proporcionando cursos online vídeos educativos gratuitos assim para as pessoas entenderem que é muito mais ao alcance do que elas imaginam tá então esse é um ricadinho de esperança talvez a gente digrediu um pouquinho do assunto mas entender que tudo é uma coisa só a saúde do Parque Nacional se você fizer tudo isso daqui agradeço muitíssimo o seu estilo de vida fez tão bem para você para a sua vida para a sua família e agora você quer disseminar isso para as pessoas e você vem fazendo isso porque você está experimentando você é prova disso a sua vida testemunha aquilo que você vem falando e apresentando para as pessoas como algo que pode fazê-las mais felizes e mais plenas e mais realizadas em todas as áreas de saúde e nós nos sentimos muito grato de ter você aqui hoje obrigado pela oportunidade tanto conhecimento tanta sabedoria que você tem juntado ao longo desses anos todos e por ter desse espaço dessa dessa região dessa parte do planeta Terra o seu lar agora por ter trazido um novo olhar para o nosso próprio espaço porque é claro muitos ainda não conseguem vislumbrar a beleza que é o Parque Nacional do Iguaçu a beleza a nossa a nossa a nossa região a nossa a nossa fauna a nossa flora com certeza mas você pessoa como você que está fazendo esse trabalho de divulgação de tentar fornecer elementos para as consciências famintas está fazendo um trabalho sensacional você é um trabalhador de luz aqui da região eu também sou muito grata pela oportunidade e eu acho que é isso vamos juntando os fatos vamos trazendo elementos e sustento para que essas pessoas possam ser alimentadas esse tipo de informação e que possam mudar esse olhar essa perspectiva que tudo é uma questão de perspectiva vamos trazer mais luz mais alegria mais esperança nessas perspectivas das pessoas que compartilham esse espaço conosco e também lembrá-los que a gente está aqui pessoas reais com os mesmos desafios e com as mesmas talvez não as mesmas oportunidades mas que a gente está junto para construir esse mundo de amanhã e que se elas precisarem elas podem entrar em contato com a gente que a gente está aqui à disposição para ajudar na medida do que a gente puder compartilhando de mais informação compartilhando de contatos que nós somos você sabe que essa necessidade de conexão do ser humano é superior à nossa necessidade de até se alimentar e de beber e tudo mais que eles fizeram uma experiência infeliz com bebês na década de 50 nos Estados Unidos bebês abandonados e aí um grupo dos bebês recebia alimento bebida e contato físico afeto e outro grupo apenas as necessidades fisiológicas estavam sendo satisfeitos só de alimento e bebida o grupo sem afeto eles estavam morrendo então por isso que essa pandemia está deixando muita gente louca porque a gente sem conexão a gente simplesmente foi degrado então graças a Deus nós temos as redes sociais e a nossa comunicação pela internet vamos entender que nós estamos todos interligados interconectados e que se a gente precisar a gente tem o celular e fala e liga no whatsapp escuta a voz e conecta e vai criando com a mente sabe e é isso a gente sentia que nós estamos todos interconectados e precisando deles por favor sempre me chame é um prazer conversar contigo toda hora e a gente está aqui à disposição para o que deve vier tá bom da mesma forma nós queremos entender esse convite para outras ocasiões se você tiver um tema para nos recomendar por favor nos procure também é isso que você falou no final é realmente muito essencial é vital para nós cada um de nós é um ponto nessa teia da vida nós aqui o ser humano também é um ponto nessa teia nessa imensa teia da vida cada um tem aqui o seu papel a cumprir tanto na sociedade humana como na natureza enquanto parte da própria natureza e é exatamente isso nós temos que cada vez mais buscar o melhor ninguém aqui está pregando nenhum estilo de vida em específico ou se sentindo superior se achando superior para falar alguma coisa mas sim porque certas experiências de vida nos transformaram para melhor mudaram a nossa vida a nossa maneira de enxergar e que por isso nós acreditamos que é importante que outras pessoas saibam também e elas mesmas testem não estamos aqui em ponto de nada mas que cada um experimente e encontre o caminho que vai trazer mais essa plenitude para a vida dela que quanto mais a pessoa se alinha ao seu propósito mais feliz que ela morra a vida é uma experiência em comum para todos nós para todas as formas de vida a vida é sempre possui seus desafios mas também tem as suas bonanças também tem a parte dela e é importante entender isso as múltiplas tonalidades que a vida pode ter e que nós cada vez mais se nós temos uma experiência algo que nós vivenciamos e que nos trouxe um ânimo novo para continuar existindo e para continuar essa caminhada da vida que é tão breve e tão passageira por que não falar sobre isso para que outras pessoas possam se beneficiar também porque nem todas as mesmas experiências nem todos vão ter os mesmos tipos de desafios que vão fazer elas chegarem às conclusões que nós chegamos você chegou a uma conclusão eu cheguei a uma nesse momento da vida então por que não falar sobre o que deu certo e a sua perspectiva ela é única a minha é única mas a tua me enriquece a gente está numa fase onde a gente tem que entender que a diferença com os outros não é mudo para ser entre a gente e se motiva para se enriquecer atualmente eu vi isso daqui vai ser para encerrar eu vi um documentário um dia sobre vida e ecocomunidade que pessoas como eu a gente acabava vendo o exemplo da cidade e falava eu não tenho nada a ver com isso eu não me encaixo isso daqui eu queria só conviver com um pequeno grupo de gente que entenda a minha filosofia de vida e tal eu tinha uma mulher que estava amamentando um filho na beira de uma lagoa e daí ela falou assim a pessoa entrevistando falou assim mas e nesses grupos pequenos de gente não tem eventualmente ciúme inveja essas tretas e daí ela falou assim não porque o conceito da ecovila é que quando você chega nela todos os seus dons se tornam os dons da comunidade então por que que a pessoa vai me invejar em alguma coisa que já é dela e aquilo ali desperta uma coisa tão linda dentro de mim porque eu pensei mas é isso é isso tudo que eu sou é o teu dispor entende por isso que assim eu acho que a gente que tem esse papel nessa vida de compartilhar luz através de exemplos de vida como você falou seu estilo de vida e tudo mais é uma coisa que alimenta muito sabe então as pessoas às vezes me falavam não compartilha essa receita porque você sabe no Brasil as pessoas são ligeiras elas fazem uma rasteira e elas te roubam e aí eu falo mas pra que que eu vou ter medo que a pessoa me roube uma receita se eu posso criar 15 mil receitas por dia e eu vivo criando e eu quero que ela rouba a minha receita e eu quero passear numa cidade e poder comer a minha comida porque a minha roubou uma receita a minha e eu quero entende então é uma perspectiva diferente tudo que eu sou eu tenho pra oferecer a gente tem que ir fora fugir dessa ilusão da escassez que eu tenho que esmagar os outros pra eu me sobrepor e sobreviver não a competição não é o único caminho pra felicidade recuperação assim como várias maneiras de viver de pegar a vida com certeza com certeza tudo que tu és me enriquece tudo que eu sou tomara que te enriquece por aí vai e quando a gente vai sacar isso mesmo integrar mesmo aplicar de verdade nossa o mundo vai ser muito lindo muito lindo com essa mensagem com esse novo ânimo com esse renovo que nós propomos pro episódio de hoje é que nós nos despedimos agora obrigada a sua contribuição aqui no Barro Lote em Foza muito obrigado obrigado a você